com a Mônica Novaes, que está lá na Prefeitura de Goiânia, onde foram apresentadas as novas regras aí de enfrentamento da Covid-19, principalmente na questão de eventos públicos ou privados. Mônica, diretamente, tá proibido o carnaval, tá proibido o show, tá proibido as baladinhas, como é que é? Tudo isso proibido, sim, viu, Branquinho? A intenção é restringir ao máximo essa circulação das pessoas, essas aglomerações que, nesse momento, são o maior risco, o maior perigo pra população diante dessa nova variante, que é muito mais contagiosa, ela é mais rápida nesse contágio, embora as pessoas já estejam mais protegidas, vacinadas, cientistas digam que é uma variante ainda mais leve, mas a gente não pode confiar só nisso, a gente tem que colaborar aí pra essa pandemia terminar. Então, portanto, esse é o novo decreto da Prefeitura de Goiânia, já entra em vigor a partir de amanhã, assim que for publicado no Diário Oficial aqui do município, essa é a grande preocupação, carnaval tá proibido, os grandes shows, grandes eventos, baladas, tudo isso proibido, e a restrição aí, né, reduzindo só pra metade da capacidade, 50% da capacidade, a ocupação de bares, restaurantes, lanchonetes, casas de espetáculos, todos esses similares, tem que manter o distanciamento de um metro e meio entre as mesas, as pessoas não podem ficar em pé nesses lugares, é se tiver o espaço ali sentado com o distanciamento, ok, e respeitando sempre o limite máximo de 500 pessoas, no caso de um ambiente que seja muito grande, que tenha uma capacidade muito maior pra isso. O mesmo serve pros shopping centers, academias, quadras, ginásios, salão de beleza, né, zoológico, cinema, é metade da capacidade de ocupação, apenas esses 50%. E isso serve também, ô Branquinho, só pra gente concluir aqui, né, os eventos sociais, o que que são? São casamentos, são festas de aniversários, ou os corporativos, também tem que seguir essa limitação e outros eventos programados só com a autorização, então, da Secretaria de Saúde, o que já estava planejado pra frente, não tinha essa autorização, então, nem tem discussão. Eles falaram também, foi feito um questionamento sobre as escolas, se haveria alguma alteração, se isso afetaria, o novo decreto afetaria as escolas. O secretário, ele afirmou que não, que as escolas já estão bem preparadas pra essa retomada, né, com todas as regras sanitárias que já estavam em vigor. As regiões de comércio, como Feira Ripe, região da 44, já tem também as suas restrições que continuam valendo, mas tudo isso pode ser reavaliado e pode haver aí mais alguma modificação nesse decreto, Branquinho. Ô Anika, pelo que eu entendi, então, vamos começar, vamos por partes. A questão das escolas, se o pai não se sentir seguro pra mandar o filho, tem alternativa, ainda tem aula remota, como é que é ou não, vai voltar todo mundo pra aula? A princípio, está valendo esse retorno 100% presencial, isso já ficou bem esclarecido nas redes públicas, tanto do município, tanto do estado. A rede particular pode ser que faça alguma adequação diante de uma demanda dos pais, mas a princípio também, pelo que nós, eu até entrevistei, né, o coordenador de educação, que também é presidente do Sindicato das Escolas Particulares, a princípio é 100% presencial, esse decreto não alteraria, não prejudicaria, porque foi observado no ano passado que estava funcionando bem, que as crianças estavam, e funcionários, e professores, né, e agora, outro destaque que foi dado pelo Secretário Municipal de Saúde, é que com o início da vacinação das crianças mais novas, de 5 a 11 anos, vem esse reforço nessa proteção. Então, é que eles estavam muito tranquilos em relação a manter as escolas do jeito que estavam. Eles disseram que em todas as discussões, aí, ao longo da pandemia, era sempre o seguinte, o último lugar, né, a se fechar seriam as escolas e o primeiro a abrir. Bom, Anika, olha aqui, ó, pelo que eu entendi aqui também, bares, restaurantes, boates, né, enfim, eventos sociais e corporativos, limitação de 50% da capacidade do local. Shopping, centers, academias, igrejas, ginásios, salões de beleza, também 50% da capacidade. Só que, no caso dos shoppings, igrejas, academias, tudo mais, aqui só fala 50% da capacidade. Não tem essa outra restrição que tem para bares, restaurantes e outros eventos, que é 50%, mas limitado a 500 pessoas. Ou seja, como era antes em outros decretos, se um local coubesse 2 mil pessoas, não é que pode 50%, mil, só pode 500. É isso ou não? Na verdade, o que ficou claro aí foi isso, né, bares, restaurantes, que geralmente são locais um pouco menores, com a capacidade menor, fica limitado a metade. Caso esses restaurantes e bares sejam muito grandes, o limite é de 500. Agora, as igrejas, shoppings, a gente sabe que muitas vezes um shopping, 500 pessoas num shopping, a gente praticamente não vê. Elas ficam muito esparramadas, dispersas, a capacidade é bem maior, portanto, nos shoppings não tem essa limitação de 500 pessoas, assim como esses outros estabelecimentos que estão listados aí nessa mesma categoria. Então, é a hora de usar esse bom senso, né, esses lugares que têm uma capacidade muito maior, metade da capacidade. A gente viu que já estava bem liberado, né, estava ali esgotada a capacidade, estava lotado, a gente teve Natal, fim de ano, compras, tudo muito cheio. Agora, se voltar a ter um momento de pico, isso não pode acontecer mais, é apenas essa metade. Naqueles outros segmentos, quem for um pouquinho maior que ultrapassar esses 500, não pode, tem que limitar esses 500. E o secretário Durval, Pedroso, não colocou uma limitação de quando isso pode ser revisto? De quando, por exemplo, uma semana, duas semanas, se tem previsão para rever isso aí? Eles têm a liberdade de, a qualquer momento, reverter esse decreto, né, geralmente a gente viu, desde o começo da pandemia, às vezes eram decretos que duravam três semanas, duas semanas. Como está proibindo o Carnaval, ao que tudo indica, pelo menos até passar o Carnaval, esse decreto vai estar em vigência. Ele pode ser reavaliado também antes desse momento, para haver mais restrições, né, para fazer mais fechamentos, caso a situação piore, a situação fique mais grave. Pode ser também que no meio do caminho, percebam que ele possa abrir. Então, não há uma data definida para essa validade. É até o próximo decreto. Muito obrigado, Mônica, com todas as informações e os detalhes.